011 SP na sintonia, por aqui DJ King, certo, o pacote da luz hoje, para mais um lançamento, certo, lançamento online, começa o lance, hoje temos mais um lançamento, hoje, trata-se de uma mixtape de rap nacional, que chama-se Anuário, e graças ao meu bom Deus, hoje vamos lançar o quinto volumen, ou seja, Anuário, volumen 5, Ferranes Anuas, com, hoje após o balanço do rap, a partir das 0 horas do dia 3, 5 de fevereiro, pode baixar, fazer o seu download, ficar tranquilão, curtir, compartilhar com os amigos, mas Anuário, volumen 5, entra na hora online, a partir desta noite, então está falado, todos convidados para curtir, ficar bem a vontade, com o mixtape Anuário, volumen 5, na sintonia, e é desse jeito, ficar com o mixtape Anuas, enquanto aqui, naquele ritmo, ferranético, certo, vira em tempo real, curtir, ativa, então após o balanço do rap, sintonizado, certo, nas redes sociais, para poder baixar, anuário, volumen 5, ficar com o mixtape Anuas, então daquele vídeo, então certo, está falado, J King, vídeo real, ativa, salvei, do... Tchau, tchau.